E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera O vídeo tão esperado aqui no canal, que vai ser a cabeça da bruxa Nós vamos com tudo, vamos com violência tá galera Tentar pegar a cabeça dessa maldita Deixa o like de vocês aí Porque eu tô com dano crítico, vamos ver se vai funcionar tá galera, o dano crítico E eu vou tá utilizando aquele bug, não sei se é bug, se a Kefi deixou de propósito tá galera Que é daqui ó, no automático tá, eu trouxe há muito tempo um vídeo mostrando como é que faz tá galera Você aperta no tiro e automático, aperta automático, aperta automático e vamos que vamos galera Esse vídeo merece muito like tá galera, eu vi que ontem todo mundo postou matando ela tá Mas hoje eu vou matar de uma forma mais fácil pra vocês, que vocês vão conseguir Mesmo se você não tiver o dano crítico tá galera, então se liga na estratégia aí, vamos que vamos Tomara que dê certo também dessa vez tá É, tomara que dê certo, que vamos boladão galera, vamos boladão aqui ó Primeira estratégia do jogo galera, sem pressa Sem pressa, você tem que pegar, pode vir com qualquer arma tá galera, pode vir com qualquer arma aqui ó Eu tô com a katana aqui ó, e a massa de serra, beleza? Eu já vou pegar esse gordão por trás aqui ó, que eu já vou arrancar o cucurucu dele ó 75, 3 dessa daqui eu já destruo ele ó galera, 3 dessa daqui eu já destruo ele, não vou pegar nada dele agora Beleza? Aquela ali é quem? Aquela ali é um outro gordão ó, tem que tomar cuidado com os espinhos, valeu galera? Tomar cuidado com os espinhos, pra vocês não perder vida à toa, beleza? Já era, já arrancamos ele, já arrancamos ele tá? Vamos ver, é ela, tá andando, é ela Então você mete o pé, tá galera? Mete o pé, não vai querer pegar ela agora, beleza? Ó, tem um zumbi ali ó, eu acho que esse zumbi é o verdinho não, esse aqui é um grandão, quer ver? Não é o verdinho, é o verdinho que tu vem com a katana aqui ó Ou com outra arma mais fraca, até eu tô com a katana porque eu tenho bastante coisa aqui ó Pega ele aí ó, show Aí vou ter que vir abaixadinho aqui ó, vamos explodir essa parada aqui Quem é que tá lá? Vamos explodir essa parada aqui logo com o C4 aqui galera Ó, ó, vamos explodir com o C4, beleza? Porque esse daqui, ó, explodimos, volta Isso aqui galera, é o seguinte Tu explodir essa parada aqui com o C4 Porque você evita Aquele zumbi Vem uma quantidade maior Entendeu? E a velocidade deles, tá? Vai inibir um pouco eles, tá? Então vamos lá Então primeiro de tudo, vocês sempre tem que destruir o casulo Valeu? Tem sempre que destruir o casulo Pra depois você, por isso que eu precisava daquela, daquele bolso galera Na moral É por isso que eu tava querendo aquele bolso Mas tá complicado de conseguir aquele bolso Vamos lá no miudinho aqui ó, no sapatinho, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho grande Mas relaxa Porque É assim mesmo Toda a estratégia, ó Destruímos aqui ó, destruímos aqui já Ali é quem? Ali é ela, será? Ali é ela hein galera, ali é ela Ó Ah não, ali é o gordão E vamos pegando todo mundo ali hein galera Vamos pegando todo mundo ali Vamos dar a volta no mapa, sapecando geral, tá? Vamos dar a volta no mapa, sapecando geral Ó Essas árvores aqui boladas Eu trouxe uma paradinha aqui pra gente ver que se a gente consegue Quebrar essas árvorezinhas aqui ó Isso é uma parada legal, tá? Ó Arranca o grupo dele aí, show Vamos vir aqui ó Ó Quem é esse aqui? Esse aqui é um grandão, quer ver? Esse aqui é um grandão Vamos lá Show Arranca ele aí ó Eu tenho que aprender a tirar esse mouse aqui da tela Que fica aparecendo pra vocês galera Ó Vambora Estamos dando a volta já no mapa, tá galera? Paciência de boa Que a gente consegue fazer as paradas direito, tá? Consegue fazer as paradas direito Sem problema nenhum Beleza, ó Arrancamos Show Cadê? Quem é aquele ali? Aquele ali é? Não, aquele ali é o verdinho, tá? Dei mole, tá galera? Dei mole, beleza Uma baixadinha aqui ó Vamos explodir esse casulo aqui ó Ó Agora a cobra fuma hein galera Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui Beleza Vamos ver se tem mais aqui pra gente poder pegar Vamos completar aqui nossa parada aqui Esse aqui é quem galera? Vamos por aqui? Vamos por aqui que acho que ele não vai ver a gente não Aí o verdinho ó Show Ó galera Tem 5 minutos Tá? Se você não tiver paciência Ó Já matamos todo mundo O que eu vou fazer agora galera? Vamos pegar nossa 12 Beleza? Vamos jogar arma pra cá Jogar 12 pra cá E vou jogar essa daqui pra cá Vamos jogar aqui assim ó Deixar assim boladão aqui Que a gente tem que ser rápido Beleza? Vamos botar o kit médico aqui Vamos ver Vamos ver galera Vamos ver se a gente já consegue pegar ela aí ó Toma na nossa motoca Tem que tomar cuidado com os espinhos Tá galera? Cadê? Vamos achar ela Não foge do tubanão Não foge do tubanão Que a gente vai te pegar Hihihi Moleque Cadê ela? Aí ela lá galera Aí ela lá Aí ela lá Ela fica lá ó Na espreitada ali ó Isso 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 aí Pega aí ó Ó ó galera ó Já destruí ela Rápido galera Com uma 12 só hein galera Com uma 12 Vocês viram o estrago Que o tubarão fez Hahahaha Moleque Deixa ele vir Todos eles Deixa vir todos eles Galera Uma 12 galera Uma 12 eu Massacrei ela Cadê? Vamos esperar vir todo mundo aqui galera Tinha que ter vindo com lança granada tá? Mas eu vou vir Eu vou vir aqui ó Depois a gente sapeca ela ó Olha quanto zumbi tem aqui galera ó Olha quanto zumbi tem aqui Eu vou matar tudo na glockzinha tá galera? Tudo na glock Ó Ó Deixa ele vir pra cá galera Deixa ele vir pra cá aqui pro papai Aqui no cantinho aqui ó No cantinho Pra ficar top Vamos lá Ó Já era Fica olhando aí ó Vai cair todo mundo ó Ó Hi 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 Viu galera? Estratégia bolada Não repara o cachorro latindo no fundo não Estratégia bolada Tomara que ela tenha liberado a cabeça aqui Aqui ó Que as paradas dela aqui ó galera Ela vem aqui comer aqui ó Vocês viram a estratégia galera? Muito simples Muito simples mesmo Eu quero pegar a cabeça dela Não sei onde ela tá Vamos pegando essa parada desses Desses candango aqui galera Vamos pegando a parada desses candango aqui Beleza? Vamos lá Vamos lá Pra gente poder achar o corpito dela Hi 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 Olha ela aqui galera Ah 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 Moleque É minha galera É minha Cabeça da bruxa Coloque na sua casa E acenda uma fogueira Para impedir que a orra da ataque Tá galera Show de bola Porra Muito fácil mesmo Então O que eu fiz galera? Eu esperei um pouco Tá galera? Olha cartão C Pra Pra poder fazer uma parada direito Pra vocês Tá galera? A estratégia direita pra vocês Então Vocês viram que com uma única doze Eu consegui matar todo mundo Tá? Ó Olha aqui ó Tô com ela aqui Eu ainda usei pra Pro outro zumbi Tá galera? Vamos fazer o seguinte Vamos criar uma machadinha aqui Pra gente destruir Umas árvores dessas daqui Pra gente Ver se realmente Vamos guardar as paradas aqui Na nossa moto aqui Vamos guardar a cabeça dela Aqui na nossa moto Vamos guardar aqui Vamos guardar isso aqui Vamos guardar essa dozezinha aqui Tá galera? Por que nós vamos guardar essa doze? Porque essa doze Vamos ver aqui no carro aqui Pega aí ó Quebra aí Vamos ver o que vem pra gente aqui Galera O que vem pra gente de interessante Não veio nada demais Tá galera? Veio nada demais Beleza Show de bola Vamos ver aí ó Nada demais galera Nada demais Pô tinha que vir as paradas aqui Olha aí Rapaz não dá pra passar aqui não né? Parada aqui é interessante Por causa disso Beleza Vamos lá Pega aí ó Vou botar mais pra cá Que assim Acho que vai dar pra Configurar legal Tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado Da estratégia do vídeo Deixa no comentário aí O que vocês acharam aí Moleque Tuvarão mitou agora galera Tuvarão mitou Mitou Beleza Show de bola Vamos pegando esses recursos aqui galera Recurso e recurso Principalmente Essa exatadura Zinha aqui tá galera Principalmente Essa exatadura Zinha aqui ó Show Show Agora eu não sei Se ela aparece de novo aqui ó Galera vocês tem que tomar cuidado Com esses espinhos aqui tá? Tem que tomar muito cuidado Com esses espinhos Ó Tô passando no meio deles aqui ó Uma parada que eu achei interessante aqui galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Será que você... Aqui cara Olha isso cara Olha isso Rapaz Que porra é essa A bruxa prendeu Prendeu uma porra De uns bichos ali na árvore ali galera Alguma utilidade vai ter Não vai ser só de enfeite Tá galera Alguma utilidade vai ter Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa o like Compartilha esse vídeo com amigos de vocês Que a estratégia é top Valeu? Eu vi... O que eu vi no YouTube hoje A melhor estratégia foi essa Que vocês viram A velocidade Que eu matei ela cara Foi muito rápido Até vou ver depois Porque eu tava gravando aqui E eu achei Muito rápido E eu me acompanhei legal Eu utilizei Somente uma espingarda Uma dúvida Então Porra Dá o like aí Bota assim Hashtag Até agora Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até agora Tamo junto Abração Fui